Na vida muitos irão rir de você e dos seus sonhos. Muitos irão dizer que não é possível. Uma coisa eu aprendi em minha vida. É que você escreve sua própria história. Você é responsável pelas vitórias e derrotas. São bombas! Eu entro no game, rap, reciclay. Sou monarca dessa série, rap, eu contemplei. Vim de baixo, vou pra lead, sempre acreditei. Onderei, inovei, hoje eu...